Estou treinando no espelho Hoje eu vou beijar o Diego Mirela, eu já falei que ele não gosta de você Vê se para com essa bobagem Vou beijar na boca Você tá ficando doida, Mirela, você não tem idade Tiago, vê se não vai para a mãe contar Mas vê se tu não some Eu já volto já Tiago, vou no mercado A Mirela não tá em casa Olha ali o Diego Vou lá dar logo uma beijada Eu vou pra casa ela trazer Ela só me faz raiva Mirela Lascou o Diego, lascou O beijo vai ter que ficar pra outro dia Vai, vai embora Vai, vai embora Mirela Quantas vezes eu já falei, Mirela Que não é pra você Que você não pode beijar ainda, Mirela Que você não tem idade, Mirela Poxa, mamãe Mas era só um beijinho Não, 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 não Não fala isso, Mirela Só um Mirela Tá bom, então com quantos anos Que eu vou poder beijar? Trinta, Mirela Trinta Trinta dias? Trinta anos, Mirela Trinta anos Ah, eu não vou esperar isso tudo, não Não vou mesmo O quê? Tá bom? Tchau A CIDADE NO BRASIL